A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Por volta das 6 da manhã desta sexta-feira, 9 de setembro, uma mulher de 51 anos foi vítima de um roubo na rua João Pessoa, próximo a uma garagem de ônibus. Segundo informações, o meliante aproximou-se da vítima em uma bicicleta vermelha. A vítima não viu a aproximação do suspeito que levou a sua mochila, contendo documentos e objetos pessoais. O homem fugiu em direção à Avenida Cisbrasil. Ainda, segundo as informações, o suspeito seria um homem de pele amorenada e usava uma touca vermelha no momento do crime.